Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classificarros, hoje eu vou apresentar para vocês um Sandero GT Line 1.6 Flex do ano de 2014. É um carro muito novinho, com para-choques na cor, faróis de milha, freios ABS, rodas de liga leve, aro 15. Carro muito bem conservado, com manuais, chave e reserva. Agora eu vou mostrar para vocês a parte interna. Possui vidros elétricos. CD Player com MP3, com entrada auxiliar para pendrive. Desembaçador traseiro, ar quente, ar condicionado, travas elétricas. É um carro com detalhes em vermelho, versão GT Line, cinto vermelho, os bancos desenhados. Carro muito bonito mesmo. Airbags duplos, direção hidráulica. Veículo com baixa quilometragem. Veículo com baixa quilometragem, 26 mil. Doí, veículo . Veículo. Veículo muito bonito mesmo. Agora vou mostrar para vocês a parte do banco do traseiro. Esses bancos traseiros possui encosto de cabeça. Esse carro ele tá muito bonito mesmo, já vem com sensor de estacionamento. Versão completa de série pra quem busca um carro econômico com baixo custo de manutenção pro dia a dia, pra família, o Sandero vai te atender muito bem. Esse carro se encontra aqui na Carolina Florencio número 410, nossa loja é Classific Carros, nosso site é o vocedecarro.com e nosso telefone é 019-3253-6665. Essa é Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos.